Eu li no jornal assim, o desrespeito lidera queixas contra taxistas, defenda-se. Tem pessoas que acham que o taxista ele é um mero lixo, o taxista não é um mero lixo, ele é um cidadão, ele é um ser humano, ele paga seus impostos como outro qualquer, mas tem pessoa que entra no táxi e acha que o taxista é um lixo. Óbvio que quando a pessoa se sente um lixo ela se defende, e quando ela se defende ela passa a ser a agressora. Mas antes dessa agressão teve um ataque primeiro por uma ou outra coisa. Mas tem, óbvio, em todos os setores da vida tem sempre o mal educado. Existe máfia na sua área? Máfia, não diria máfia. O que você diria? Eu diria que são pessoas que formam, aí um exemplo, falam máfia. Eu estou falando assim muito de táxi comum, sem ponto, que arma um pontinho ali naquele local, e ele começa a ruer o osso, ruer o osso, aí começa a chegar o filé, aí vem os outros de fora e quer tomar. Aí aqueles que estão ali, que montaram aquilo, querem se defender. Agora a máfia existe, sim, principalmente no aeroporto de Congonhas. Lá é uma verdadeira máfia. Explica melhor. Lá parece-me, parece-me, não é muita certeza, que teve um sorteio, mas o sorteio foi muito embaixo dos panos, não embaixo dos panos. Saiu no Diário Oficial. Me fale um trabalhador que leia o Diário Oficial. Agora, veja bem, agora eu quero ouvir realmente o que a gente pensa sempre pensando num táxi, num taxista. O que rola dentro de um táxi? Conta tudo para nós. Tudo? Rola homossexuais fazendo carinho um no outro. Ou seja, rola chupeta, todas essas coisas aí. Mulher que às vezes vai para a boate, ou nem seja de boate, sai, vai trair o marido, alguma coisa, se trocando dentro de um táxi. Elas pedem para a gente não olhar para trás, mas, mentira, vamos olhar, não mandei se trocar dentro do meu carro. Essa é a verdade. Drogas, mulheres, homossexuais, é uma série de coisas. É uma série de coisas. Eu escapei de um assalto por eu ser um cara que liberei uma coisa que não deveria liberar dentro do meu táxi. Eram três horas da manhã, peguei três caras na Amaral Gurgel, estavam bem vestidos e tal, que eu nunca vi cara também, porque quem vê cara não vê coração. E peguei esses caras, ô taxista, conhece Osasco? Falei, sei chegar. Ah, então leva a gente para Osasco. Desci a Amaral Gurgel, entrei na Duque de Caxias para pegar a Avenida Rio Branco, para descer sentido marginal. Quando eu entrei na Duque de Caxias, um deles, ô motorista, podemos fumar um baseado aí? Agora não. Agora não, estamos no centro da cidade, isso vai dar complicação para vocês, pode dar complicação para mim. Quando eu entrar na Marginal, vocês abaixam o vidro, por favor, e fumam o baseado de vocês. Explico isso até porque eu deixei acontecer isso dentro do meu carro. Quando cheguei no destino final, ô taxista, quanto dá? Estava marcando 55 reais. Expliquei para os mesmos, olha, outro município tem 50% de acréscimo, vai ficar por 77 reais. Um deles pegou 100 reais, colocou no meu bolso e falou, vai com Deus, para quem ia ser assaltado e tomar várias coronhadas, você é muito gente boa, você deixou nós fumarmos a nossa maconha. O que é a vida, não é? Minha vida sexual? É, pelo menos isso está indo bem, né, graças a Deus. Está indo namorando e tal, tem meus rolês assim, a pampa, a firmeza mesmo. Agora, fora isso, minha vida sexual está uma boa, mas o resto está uma merda. Agora, um amigo seu taxista diz assim, as cantadas das madames são frequentes, eu nem ligo, é comum isso? Só se ele for o geniquini, né? Só se ele for o geniquini, as coisas não estão mais assim, não é assim. Agora, alguma mulher já te cantou ao volante? Já, já, já cantou, mas... De que forma? Até que, enfim, peguei um taxista gostoso. Agora, a noite toda o passageiro é suspeito, é isso? Não, 24 horas no dia. É, dá para identificar alguns, dá, outros não. Pessoas de bonézinho para trás, blusinha na manga, aí dá para identificar, mais ou mais, não. Ou se ele entra aqui dentro, a gente conversando com ele dá para identificar alguma coisa, pelo jeito que ele fala, né? Se fala na gíria, se... Aí dá, mas se não, não dá, não. Com base em que você vê um passageiro acenando e diz esse não? Eu não vejo cara, eu não vejo coração. Escola de samba, trabalho em porta de bailes. Eu nunca vi isso. O que tiver que ser, será. Só tem uma proteção comigo. Deus. Essa foi a situação mais difícil porque você passou transportando passageiros? Não. Não. Já tive piores. De próprio assalto. Próprio assalto. E você já desconfiou injustamente de algum passageiro? Já. 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 Bastante vezes. De madrugada, a gente tem uma tática. Conversa. A gente está conversando com o passageiro, o passageiro não quer conversa, desconfie dele. Ele não quer aproximação. Se ele não quer aproximação, ele está com má intenção. E algumas vezes eu já quebrei a cara com essa tática. Como assim? Eu achando que o cara ia me roubar e no final das contas o cara me pagou normalmente. E a vida seguiu. E as vezes que eu fui assaltado, o pessoal conversava comigo. Por incrível que pareça, uma polícia parou, revistou o carro e não achou nada. Achou sim. Depois eu conversei até com um amigo meu, que era da Rota também. Ele falou, com o que eles te assaltaram? Eu falei com o faca. Os policiais não falaram nada. Porque o taxista tem mania de faca para descascar laranja e essas coisas. E a faca não era minha. Diga uma coisa, para onde em São Paulo você não vai de jeito nenhum? Eu vou para tudo quanto é lugar. Eu poderia falar que Cidade Tiradentes já fui várias vezes. Poderia falar Jardim Damasceno, Jardim Rincão, já fui várias vezes. Uma favela que tem aqui perto, favela da Divinéia, na Inajá de Souza. Saindo da quadra do Camisa Verde Branco, que é minha escola de samba, por sinal. E perde sempre. Mas já foi campeã bastante. Também a única tetracampeã do Carnaval de São Paulo. Várias vezes. Então, não tem lugar. O taxista não tem lugar. Onde é que você mora? Hoje moro em Guarulhos. E me diga uma coisa, você morando em Guarulhos, às vezes você entra lá para pegar passageiro de avião? Não, só quando há solicitação pela rádio. Eu acho que não tem necessidade de atravessar o caminho das pessoas. Mas ainda não tem lugar. IION lógico e isto foi quase de lugar a eles. IRIS para a gente de parachute, der soleil de para Charpas de o campo de la cháil, E aí Nós vamos para o pão, rezo agora. E aí E aí Pін